Salve galera, meu nome é Victor Ranieri e esse é o Diário de Um Frito Fala aí galera, hoje eu tô trazendo um vlog pro canal cachorro Eu já tenho um vlog aqui falando 5 motivos pra você ir numa festa rave Se você não viu, dá uma conferida que tá bem legal também o vídeo E hoje, como você já viu aqui no título do vídeo, eu vou falar pra você como que foi a minha primeira festa rave A minha primeira festa rave eu fui quando eu tinha 19 anos Sim, eu comecei tarde, me arrependo disso Se eu pudesse voltar no tempo eu começaria muito antes A primeira festa de música eletrônica grande que eu fui foi a Cabala 12 anos Que aconteceu aqui no interior de São Paulo, no parque Hopi Hari Imagina isso, viado, minha primeira rave ser num parque de diversão muito foda Mas antes de começar a falar como foi essa experiência Eu vou fazer melhor a cachorro, eu vou mostrar como é que foi Então senta aí e vem nessa viagem aqui comigo Eu vou fazer melhor a cachorro Eu vou fazer melhor a cachorro Eu vou fazer melhor a cachorro Música Música Você viu aí né parça, que rolê foda mano, de verdade Foi de longe, uma das melhores festas que eu já fui Também pelo fato de ser a primeira, mas marcou porque foi o rolê muito foda Mano, nesse dia, nessa Cabala, tocou tanta gente foda mano Tanto DJ bom mano, que não dá pra contar Na moral, tinha que ser uns 30 pra curtir todo mundo Fala uma prévia do que rolou no line da Cabala 12 anos Boris Black, Boris Brecht, não sei como fala essa porra Claudio Monstro, Nelix, GMS, Major 7, Vinny Viz, Fique Amaral, V2B com veio mano Caralho, Just Martin, Chemical Surf, Caralho Na moral, todo mundo que você pensar, tava no line da Cabala 12 anos, cachorro E eu, como era mó virjão, não sabia nada com nada Nem peguei o line na mão pra ver Fiquei rodando o parque inteiro, nossa, perdi todo mundo mano Mó virjão de rave, caralho mano Mesmo assim foi foda Chegando lá, eu cheguei por em torno de umas 4 horas da tarde mais ou menos Vi aquela fila assim, umas 3 mil pessoas Na moral, falei Caralho, vai entrar meia noite nessa jossa mano Mas não, a organização tava foda Menos de uma hora mano, nós já tava lá dentro Passou a revista, bora pra pista cachorro Entrei no bagulho, já lá Fui lá, peguei uma brama, como de costume né Peguei uma brama Meus brother falou assim Mano, bora que o vintage vai entrar Eu olhei pra eles Quem é vintage mano? O mó virjão, não sabia de nada Aí daí partiu pro vintage mano De verdade Foi muito foda a apresentação dele Se liga aí Como que foi a apresentação do vintage Na minha primeira rave cachorro Se liga aí como que foi A minha primeira rave cachorro Tchau. Foda, né, viado? Caralho, mano, foi muito pica. Eu nessa época nem pensava em criar canal, nada. Mas eu já fazia algumas imagens pra guardar de recordação, né, mano? Porque eu curto filmar pra ver depois, tá ligado? Ó, golelo, tô se ligando em algumas imagens que eu fiz na minha primeira rave. Foda, 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 Foda. E desculpa aí, mano, se minha voz estiver estreia, porque eu tô meio resfriado e tá foda. Eu precisava gravar esse vídeo, então vai resfriado mesmo. Na moral, foi sinistro, mano. Foi foda, viado. E festa louca. Na minha primeira rave tinha seis palcos. Nossa, seis. Tinha seis palcos, viado. Mano, como você vai curtir seis palcos, parça? Aí depois de ver o vintage, mano, eu fiquei rodando o parque bobo, olhando pra tudo. Caralho, onde eu tô, mano? Fiquei rodando, perdi muita gente. Mas aí eu tava passando assim, porque já foi no Hopi Hari ali perto do looping, carrinho bate-bate, tem um som diferente. Falei, caralho, que sou é esse? Era nada mais, nada menos do que Victor Ruiz e Animelo abrindo set. E na moral, foi ali que eu me apaixonei por esse casal, mano. Foi mágico, foi mágico. Que foda, mano. O cara abriu, destruíram. Destruíram, moeram, moeram. Saindo dali, eu fui pro palco de High BPM, cachorro. Trens, o Prog. E nesse palco, foi amor à primeira vista, cachorro. Eu vi todo mundo lá, pulando, ao som do sexto cento, cachorro. Foi ali que eu falei, é aqui que eu quero ficar. Fiquei lá, fiquei curtindo pra caralho, meio bobão ainda, olhando pra tudo. E foi ali que eu descobri minha paixão. Foi muito foda, viado. Foi uma festa incrível. Mas agora eu vou falar da experiência por completo, tá ligado? Minha primeira rave foi num parque de diversão. Um live fodido mesmo, eu não conhecendo os dias, era muito bom. Era open água, viado. Era open bar de água, mano. Tinha vários bebedouros. Sim, tinha fila? Tinha. Mas, mano, mesmo assim, era open água. Não achou uma garrafa grandona, enchei ele de água e eu curti o rolê, cachorro. Minha primeira rave foi open água. Muito obrigado, Cabala. Repete isso. De longe, foi uma das melhores festas que eu já fui. E também, eu decidi fazer esse vídeo aqui, mano, pra contar a minha primeira rave. E pra falar também pra galera aí que, pra todo mundo que critica festa rave, e festa rave não é esse monstro, viado. E eu tenho certeza, a maioria das pessoas que criticam a festa rave, nunca foi. Então você aí, que é o cara que critica a festa de música eletrônica, vai a uma festa rave. Vá no festival, vai numa PVT, vai numa festa de música eletrônica. Aí depois a gente conversa. Se depois que você for, você achar que é tudo isso, você falar que só tem gente usando drogas, só tem louco, aí eu vou aceitar a sua opinião. Mas criticar sem ter ido, isso aí não pode não. E você aí, jovem gafanhoto, que nunca foi numa festa rave, tá louco pra ir, cachorro? Vá. Te garanto, vai ser uma experiência inesquecível e você não vai se arrepender. E dia 18 agora, rapaziada, vai ter a moment, aniversário do grande parceiro do canal Tchelo. E também vai ser a festa onde eu vou comemorar um ano de diário de um frito, cachorro. Dia 18 agora, sabadão, completa um ano de diário de um frito, mano. Um ano dessa loucura. E claro que eu tô convidando vocês, né, cachorro? Vai ser um rolê top. Todo rolê que eu convido, vocês estão ligados, né, mano? Todo rolê que eu chamo vocês, o bagulho é foda, viado. Dia 18 agora, eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá, vê como você faz pra adquirir seu ingresso e bora, cachorro, que vai ser um rolê foda. Espero você lá, hein, cachorro, pra fritar com nós e comemorar um ano de diário de um frito. Fechou? Tamo junto, moment, dia 18. É nóis. Então é isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta aí nos comentários como que foi a sua primeira rave. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se não for inscrito, cachorro. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo do diário de um frito contando como que foi a minha primeira rave. Se inscreve no canal, deixa aquele comentário monstro que eu respondo todo mundo. E aquele like também pra fortalecer o diário de um frito. Tamo junto, galera. Valeu! Tchau, tchau.